Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô bem minha gente amada, espero que vocês estejam bem, tá bom? Porque o Senhor cuida de nós, nós temos que estar sempre acreditando nele, nem que as coisas muitas vezes não dão certo do jeito que a gente quer Mas é do jeito dele, não é do nosso jeito, né? Que ele sabe o que é bom para nós Fiquem com Deus, que Deus abençoe, nunca se esquecendo que o Senhor é o teu pastor e nada nos faltará Tá bom? Quero fazer com vocês hoje, minhas amadas, um iogurte firme, sabe? Eu chamo ele de iogurte firme Porque ele é, olha, eu não faço outro iogurte a não ser esse, tá bom? Ó, eu vou ligar meu mix aqui, aqui eu tenho, ó, água, 240 ml de água fria, tá bom? Só que eu vou pôr nessa vasilhinha aqui, que vai ser melhor pra mim, tá? Ó, 240 ml, eu vou fazer só esse tanto, e uma xícara, xícara de 200 ml de leite em pó, tá bom? Então, ó, vou pôr todo mundo aqui, ó, água fria, tá bom? Ó, água fria, o leite em pó da sua preferência, viu? Então, ó, 240 ml de água fria, 200 ml de leite em pó, eu coloquei uma xícara, é 200 ml, né? Aquela xícara de chá, tá bom? Agora eu vou colocar, eu vou colocar água, água quente, viu? A mesma medida de água fria, eu vou pôr de água quente Não precisa ficar mexer, não, é que eu tô dando tempo ali pra funcionar ali o meu, esquentar a minha aguinha Deixa eu desligar aqui, já tá pronto Ó, eu vou pôr a mesma quantidade, tá, ó, de água quente aqui Tá bom, gente amada, ó? A mesma quantidade Viu, ó, agora eu vou pôr aqui A mesma quantidade Do meu iogurte Aqui, vou pôr aqui nessa brasilinha Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Gente, é uma economia Muito grande Ó, eu vou colocar A mesma, é Metade de uma xícara De leite, do leite Sabe o que você faz? Você guarda uma xícara dele Pra você fazer Viu, ó Do jeito que tá aqui Você não quer bater no mix? Vou ver se eu consigo bater Porque eu tenho medo de fazer caca aqui Vou tentar Se fizer o desligo, tá? Tô conseguindo Ó Você vê o que eu gastei? 240 ml de água fria 240 ml de água quente Água quente você põe por último Tá bom? E você põe uma xícara Que é 200 ml De... Do iogurte Pronto Aqui eu já bati ele Tá bom? Vou deixar ele aqui Depois eu já lavo Ó Do jeito que ele tá aqui Eu já vou botar, ó Pra endurecer Tá bom? Amanhã ele já está prontinho Eu não faço outro iogurte Fica aquele iogurte firme, gente Olha, do jeito que ele tá aqui Eu vou botar no lugarzinho quietinho Ele vai ficar bom Agora aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês Ele pronto Quero que você olhe de pertinho Tá bom? Ó Olha que iogurte lindo Eu não compro mais iogurte Eu só faço assim Que é eu que estou fazendo Não é verdade? Olha Ó Tá vendo? Olha que iogurte lindo Olha, gente Tá vendo aqui, ó Olha É maravilhoso Eu já vou pôr aqui Que é hora de eu comer o meu iogurte Olha Tá bom? Você vai colocar a mesma medida de leite em pó O leite em pó da sua preferência Eu faço dois vidrinhos desse daqui, ó Por semana Aí quando você faz Já tiram a quantia Pra você usar Viu? Olha Gente, vocês façam Porque é muito bom Bom mesmo Olha só Eu acho que vocês deviam fazer Pra dar pras crianças Isso aqui é uma economia muito boa E não gasta quase nada Tá bom, minha gente amada? Olha aqui O nosso iogurte Tá bom? Delicioso Tá, ó Vou botar aqui em cima pra você ver Olha Eu vou provar ele Tá bom? Tá dando pra olhar? Aqui, ó Ó Olha Ele é adocicado Uma delícia Eu quero que vocês façam Tá bom? Você vai colocar 200 ml de água fria 200 ml de leite Tá bom? Você vai pôr Depois a água quente O mesmo tanto Você vai mexer Bem mexidinho Bater no liquidificador Ou no mix Deixa no lugarzinho Tá? Você põe a fruta que você quiser Ele vai ficar durinho Tá bom? Não precisa você gastar com mais nada Gente, um beijo no coração de vocês Ficam com Deus Eu tenho passado por uma tristeza Que Deus levou meu filho Mas eu sei que está no braço dele Tá? Ele é o nosso pai Ele cuida de nós Um beijo no coração de vocês Ficam com Deus E se cuide Covid ainda está matando pessoas por aí Meu filho Foi isso Deus abençoe minha gente Um beijo no coração Eu amo todos vocês Não esqueçam do seu joinha De se inscrever Me seguir lá no Instagram Madalena Julio.oficial Beijo no coração Ficam com Deus Se inscrever Dá o seu joinha Fazer o seu comentário Eu amo vocês minha gente Ficam com Deus Olha aqui Adeus E aí E aí E aí E aí